Se Luanda não terem município como Samzanga, não terem Luanda. O porquê? Ainda me diz o porquê? Porque nasce em contos, ninho, quimango, água, mineral, os cão, os cão com pau, os defiou. Tá de dor, rei, do canal, o mestre, evitado o novo estado. E leva-se, leva-se na estépula, onde é que tá o dividir? É melhor, onde é que tá o pai do panda? Tô aqui, aonde? Eu já sei, mas não te vejo. Tô aqui, tô aqui, tô aqui. Aqui aonde? Tô aqui, oh, estás aí? Então bora aqui, me garante que não vai sair. Qual é a ideia, Zema B? Muitos querem bifar, dividir. Quem tem um bicho, estou bravo, bicho. Sem vencedor, vamos aplaudir. Sou o tal dito Frank Gnadre. Mamão, ele. Tô com o pequeno cabeça-bito, não respeito o rei da era. Primeiro eu peguei no lápis, não posso, eu tô pegando a lapiseira. Bobo estarão, velho, ditado. O pai que matrata o filho, pelo filho será maltratado. Ana me chamou pra cuidado, modelo. Se eu fui lá, é pra não lhe deixar morrado. Entre o entanto eu penso pesado, e entre o mundo estou contraído. Daquitão tá caminolado, e o mestre pitalou no estado. Agora monta um novo partido, os deputados são chamados. O duro nunca foi nenhum, nos combateram tão confundidos. Mas o doutorado também é um dibujado do DVD. Então o sujo passa a sumir, será que a gente tá a dormir? Não manda um pouco, manda um local. E sem reção, chamo pro ele. Sem reção, chamo pro ele. Achei, toque, modelo, toque. Chama-me aqui, toque, toque, toque. Pensador, toque, nigga, toque. Não sabia que você tá aqui, pra ver o meu ouvido tá dolinho. Aproveita a tua presença, pra falar um pouco de latim. De donfadorado, se o domino vão deixar-me desligir. Com licença, mano, pimpinho, o vestido e ouro vai evoluir. Mãe, chegamos no passeio, a porta fechou, agora tá abrindo. No maio, como é que tá curindo? Tá bonito, na China é rindinho. Porque a voz do pai tá vivi, tá vendo a roxa, tá se partindo. Hoje é domingo, eu não falo mais. Tipo, em paz, vamos no sabadeiro. Eu vou com boi, eu tô com carruais. Ayo, eu sou mesmo mulões, abacaxi, chame, mananá. Isso aqui, porque assim, ainda não vamos atrás. Tá evidência, é o que eu me atendo. Tô velado, tô em que puto. Tô com a base de 10 dezembro. Trago o bico e o dedo assado, e o mesmo evitado é o novo estado. Nos papões, que eu conto bem, sua carga bruta, eu passo em pedaço. Saber e não ocupa espaço, meus inimigos não se abraçam. Toma na bico, jingo, briouco. Tem que não bota de maço, novo. O jefe, vitale, daná. Tá que sou? Se vida é faia, fala no estou. Se eu viver esse ouro, tô aqui. Tô aqui. Se está bem, tô aqui. Onde é o santo, tô aqui. Lembrando, tô aqui, tô aqui, tô aqui. Vamos pra casa, tô aqui. Tô aqui de um papo, tô aqui. Não sou da tua complexa, afinal. Antes de baixo o seu astral, tenha mais respeito e mais moral. Desculpa o mundo, não sei se não. Tem super pouco, sabe? Um bico, um vinho, um papo e a nocau. Fala português e queijo. Se tu és o rei do canal, por favor, trae-se de uma vez. Entrevita-lhe como tu vejo. Daqui, dão, com bora aqui. Outra praia de como tu vejo. Na filha de arugirão. Braço e ruí, ruí de carrom. Tenta moche e micarrão. Lombro e ia um micarrão. Daripo de chava marrom. Pá de chava e pá de barrom. Lungu e chude, subi, pibarrão. Vou tu sentir que eu estou aqui. Posturado no chassi. Como filho de a praia da vida. No barro onde eu vivi. Nunca é tanta de demais. Porque me maquiou do Livi. Eu fui aqui, desde que não estás a me gui. Acredito em me dividir. Sou o pessoal, não me dizem. Porque o rei do canal que está aqui. Porque o rei do canal que está aqui. O que se faz? Mantenha o sol. Toque. Chingo, vá. Toque. Lé, vá. Toque, toque, toque. Lívio. Toque. Me beijar. Toque. Se vocês estão aí, não estamos calmo. Só mãos a alzada. Os de fiores. O ingrediente do tudo. Nós não temos colher de chá na criança de reverde. Dígale vai su, Dígale vai su. Aí o próprio os 40 também está. Dígale vai cá. Toque. Bochinho. Toque. Chá de baga. Toque, toque, toque. Dígale vai su. Toque. Das filha. Toque, toque, toque. Oh, tá saindo. Vamos embora aqui. Vamos embora aqui. Vamos embora aqui. Dígale vai su. Dígale vai su. Essas comandam a cidade. São o pai grande da cidade. Sem nenhum problema. Vou levar o interno. Pistolinha. Pistolinha. Dígale vai su. Obrigado.